Com a garotada em campo, o Flamengo venceu na estreia pelo campeonato carioca. Jogando no estádio luso-brasileiro, na ilha do Governador, o rubro-negro bateu a portuguesa pelo placar de 2x1 em jogo na noite desta quarta-feira. Ainda sem o time principal e também sem o técnico português Paulo Souza à beira do gramado. Paulo Souza, o míster, observou apenas do camarote, apenas avaliando o que o elenco da base pode oferecer e sob os olhares do Paulo Souza, do português, o Flamengo saiu na frente ainda no primeiro tempo. Aos dois minutos de partida, o atacante André Luiz fez uma arrancada sensacional, tinha tudo para abrir o placar, mas foi parado com falta pelo goleiro Carlão da portuguesa. A arbitragem marcou pênalti indiscutível e dois minutos depois, o garoto Lázaro, aos quatro de partida, cobrou e só deslocou o goleiro, botando o Flamengo em vantagem no placar. O rubro-negro só ampliou na segunda etapa. Logo no início, aos nove minutos, o atacante Lázaro, ele novamente fez o gol que já confirmaria a vitória do Flamengo, ele que aproveitou com categoria um rebote do goleiro da portuguesa. Mas seis minutos depois, aos 15, a portuguesa reagiu com o lateral Sanches, marcando de cabeça após uma cobrança de escanteio, só que a reação não foi suficiente e ficou por isso mesmo. Flamengo 2, portuguesa 1, a vitória da base do Flamengo, sob o comando do técnico do sub-20, Fábio Matias, à beira do gramado do luso brasileiro. Ele que voltou recentemente da Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde esteve comandando os rubro-negros que participaram da Copinha. Flamengo, que soma agora seus três primeiros pontos, volta a campo no sábado. Quando enfrenta em volta redonda, o estádio Raulino de Oliveira vai ser o palco de Flamengo e volta redonda, partida do rubro-negro pela segunda rodada do Campeonato Carioca.